Música 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 A karomassan mit magh animation Música Música Eu não tenho mais ilusão... Eu não tenho mais um neudo... Aconhecia... Ai que me espurra, a saca... Eu não posso me tomei tudo, então eu vou dar... O que? O que é tal? Aconheciam, o que eu disse que tivesse saída? Eu sou do que eu estou fazendo aqui... Eu acho que tivesse feito isso antes... Aconheciam? E aí? E aí? Ai, que lindo! E aí? Tem que mais emoção! Tem que achar de regalão! Gostou? É por isso que eu fiz perdão na farmácia! Vai ser corinthiano! Rádio! Deixa! Olha aí! É aqui. É um estudo! Ai, Rádio! 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 Rádio!